Está cansada de se sentir gorda e deprimida? Chegou a solução para você reduzir medidas de uma forma rápida e efetiva. Conheça o novo tratamento cosmético Redutor de Medidas Noturno. É um tratamento avançadíssimo, é o Lipo Cosmetic. O Lipo Cosmetic é um redutor de tamanhos noite, faz você diminuir volume, líquidos e gordura. Vamos fazer o teste do volume? Basta você aplicar o produto, deixar atuar por aproximadamente 7 horas e após alguns dias verá logo as diferenças. Vista o seu jeans habitual e também poderá perceber que ele estará muito mais folgado. E sabe por quê? Porque o Lipo Cosmetic é o único produto que faz você perder centímetros noite após noite. É a inovação dermatológica aliada à fitoterapia que criou um creme 100% natural com o efeito de uma lipo que reduz e drena a gordura. Tenha hoje, apenas hoje, o Lipo Cosmetic Noite a preço especial de revenda com um descontaço. Menos 60% do preço de loja. E tem mais. Ligue nos próximos 10 minutos e ganhe grátis o Lipo Cosmetic Dia. O SOS Prevenção Celulite não está à venda em lojas, por isso aproveite agora. Ligue 4003-5603. Atenção com o tratamento Lipo Cosmetic Redutor Noite e o SOS Lipo Cosmetic Anticelulite Dia. Você tem três ações. Você reduz centímetros, volume e gordura. Mas preste atenção. Tem ação anticelulite com três efeitos. Alisa sua pele com aquele aspecto casca de laranja, redefine a sua silhueta e tem uma ação antirreincidiva. Agora você também pode reduzir medidas e ter um corpo sarado. Mas tem de pegar no telefone agora e ligar. 4003-5603. O Brasil inteiro já está ligando. É sua chance de reduzir a gordura extra. Não perca essa oportunidade. O Brasil inteiro já está ligando.